Olá igreja, bom dia, eu sou o Michel, glória a Deus. Estamos aqui para mais um momento de batismos, muito nós nos alegramos em cumprir esse momento realmente como um mandamento daquilo que o Senhor Jesus nos deixou, de sermos batizados e hoje nós estamos aqui para como igreja de Jesus, como família do Senhor, celebrarmos por essas vidas que estão aqui professando publicamente, que creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E hoje estamos aqui, eu, o Felipe, o Felipe é o líder da célula, e hoje nós estamos aqui para batizar a Adri, a Adriana, mais conhecida por Adri, está aí a família, amigos, célula, todo mundo aí celebrando, isso realmente é muito lindo de ver. Adri, eu quero te fazer uma pergunta, você crê no Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio! Sim, glória a Deus! Então, eu, Felipe, a Sara, que também é quem acompanha a Adri, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Gente, é lindo de ver, são três pessoas da mesma célula. Gente, essa aqui é a Vera, mais conhecida por Verinha. Legal, a Sandra, que está aqui com ela, a Sandra, quem acompanha a Verinha, né, nessa caminhada, nessa jornada. E o Felipe também, continua aqui comigo, que é o líder da célula, né? Então, Verinha, eu quero te perguntar, você crê no Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador? Eu creio de todo meu coração. Amém! Glória a Deus, glória a Deus! Então, Verinha, eu, Felipe e a Sandra, como discípulos de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Gente, esse aqui é o Otávio, tá muito fraco. Gente, esse aqui é o Otávio, agora sim. A Suzana é mãe do Otávio e agora, esse momento aqui, o Otávio não sabe, mas é uma surpresa, porque ele não tá sabendo que a mãe veio pra ser batizada junto com ele. Glória a Deus, vamos celebrar o Senhor? O Otávio tá achando que a mãe veio só pra acompanhar, mas ela tomou a sua decisão por Jesus também e hoje tá aqui pra ser batizada junto com o Filho. Então, a festa é maior ainda, glória a Deus. Então, vamos lá, primeiramente contigo, Otávio, quero te perguntar, você crê no Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, quer seguir Ele por toda a tua vida? Sim, por toda a vida! Amém! Glória a Deus! Então, Otávio, eu, Felipe, a tua mãe, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Glória a Deus! Agora é a vez da mãe. Dona Suzana, também pergunto pra senhora, a senhora crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, pra toda a vida! Amém! Glória a Deus! Então, eu, Felipe e o Otávio, como discípulos de Jesus, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Essa aqui, então, é a Anaí. E a Mara, que tá junto com ela. Oi, Mara! A Mara é vizinha da Anaí e também líder lá da célula, né? Então, a gente tem o privilégio aqui, eu e a Mara, de poder estar batizando a Anaí. A Anaí, ela tava contando um pouquinho da história dela. Sua mãe já tem uma caminhada com Jesus e a Anaí agora tá tomando essa decisão, depois de tanto tempo aí, né, Anaí? Então, a minha pergunta pra ti. Você, Anaí, crê no Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador? Sim! Então, eu, a Mara, como discípulos de Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, igreja, eu continuo me chamando Ranulfo. Eu quero orar com você. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, não é diferente das outras vezes. Mas, eu tenho que confessar pra você que hoje, eu tô com um peso extra. Diante de tudo que nós vivemos como país, nação, quero não só ter o cuidado com as palavras nessa manhã, mas, ao mesmo tempo, ser ousado e ser intencional com aquilo que Deus quer ministrar no meu e no seu coração. Amém? Então, você pode orar comigo, eu preciso da tua oração. Paizinho, nós queremos, nesse tempo aqui, não só ouvir a tua voz, mas receber. Receber do Senhor todo o consolo, toda a paz. Deus, certamente, a tua igreja, o teu povo nessa cidade, sentiu também essa tragédia dessa semana. E, eu quero, junto com a tua igreja, Senhor, pedir que o Senhor continue derramando o teu consolo sobre cada familiar do time ali de Chapecó, cada membro da imprensa, ó Deus, não só eles, mas aqui no nosso meio. Nós ainda temos famílias que estão sofrendo a dor da perda de um adquirido. E nós sabemos que só o Senhor tem consolo, só o Senhor tem esperança para cada um de nós. E eu quero pedir que o Senhor possa derramar isso sobre a nossa vida nessa manhã. Mas, não só isso, Senhor, eu quero te pedir também que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais. Porque a tua igreja está em meio a uma guerra invisível, aonde muitas das vezes, Satanás tem levado vantagem. Nós estamos aqui para guerrear e viver a guerra do Senhor nessa terra. Abre os nossos olhos como igreja espiritual, que precisa fazer uma diferença nessa terra. Eu te peço isso em nome de Jesus. Paisinho, derramando o teu consolo, ao mesmo tempo que a tua palavra vai ser ministrada, me livra de mim mesmo. Ó Deus, que aquilo que o Senhor quer ministrar e falar com cada coração, o Senhor possa fazer isso. de maneira muito real e verdadeira. É a minha oração em nome de Jesus. Eu quero pensar num texto do livro de Jó. É o nosso tema. Jó, um exemplo de vida. Eu quero convidar você a fazer a leitura junto comigo. Do capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10 do capítulo 2. Mas você, se você quer acompanhar no seu celular, na sua bíblia, no seu tablet, fica à vontade. Mas é importante você ler a palavra do Senhor. Amém? Aproveitando enquanto você vai abrindo aí, se localizando. Nós temos na terça-feira a formatura no nosso curso do Tadel. Então, você é convidado a estar aqui, presente, né? Nós vamos ter um momento muito especial. E depois desse momento de formatura, nós temos um momento de comunhão, celebração, onde você pode trazer um pratinho de doce, salgado, né? E nós vamos ter um tempo muito especial. Isso acontece na terça-feira, às 19h30. Você é nosso convidado. Amém? A sua célula, amigos, pode trazer um momento muito especial na vida da igreja. Ok, Jó capítulo 1, a partir do verso 1, então, até o verso de número 10 do capítulo 2. Na terra de Uzzi, vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha a ele sete filhos e três filhas. E possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi, quinhentos jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com ele. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham, já no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apressar-se ao Senhor, apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou o meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere, e tudo o que ele tem, e com certeza, ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó, estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. O mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando, por perto. Quando os sabeus os atacaram e o levaram embora, mataram a espada, empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram os caldeus em três bandos atacar os camelos e os levaram embora. Mataram a espada, os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os quatro cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Segundo a aprovação de Jó, num outro dia, aí num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Para apresentar-se, o Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou o meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra a vida dele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás, o homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Amém? Queridos, até quando nós vamos ser impactados pelas tragédias? O país, o mundo, está de luto com a tragédia que aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira. Com a queda do avião do time da Chapecoense, profissionais da imprensa, sendo um total de 71 mortos. E todas as vezes que nós nos deparamos com uma tragédia desse tamanho, certamente nós queremos buscar algumas respostas ou encontrar alguns culpados pelas tragédias. Perguntamos as vezes por que jovens tiveram as suas vidas tão cedo ceifadas. Eu vi o depoimento do ex-jogador de futebol, Falcão, dizendo que ali não somente morreram pessoas, mas também sonhos. Porque quando a morte chega, ela tem esse poder de não só tirar a vida, mas interromper com sonhos. Jovens que deixaram suas famílias arrasadas pela dor da perda do antigo querido, que agora precisa buscar força em Deus para juntar os seus cargos. Mas nós estamos então lidando com tudo isso. Olha para a tragédia desse homem chamado Jó. E nós então vivemos nesse contexto de vida onde nós temos que viver aprendendo a lidar com sucesso, fracasso. Ora ganhamos, ora nós perdemos. Temos que lidar com vitórias e às vezes derrotas. Mas temos que cuidar da vida. E a morte nós sempre não consideramos muito ela. Até que a tragédia um dia chega e bate na nossa porta. Estamos dentro de uma sociedade que nos sufoca, dentro de um emprego, aonde você tem que dar resultados, metas, tem que ser atingidas, senão você recebe a ameaça de perder o seu emprego. Você não tem tempo de pensar na morte. É muita pressão sobre a tua vida. Responsabilidade que eu e você temos de amanhecer e buscar o pão, o sustento da nossa casa. E parece então que a nossa vida terrena é uma vida que nós limitamos a nossa vida só nesse ambiente. De terra, trabalho, comer, beber, dormir. E esquecemos e desconsideramos de que a vida vai além disso. Uma vez o chene foi usado aqui em uma das ministrações, usando o exemplo de uma corda, uma corda grande, e aonde na ponta da corda ela tinha um adesivo talvez vermelho. E o chene usava, Deus usava o chene para dizer que aquele pedaço de corda com aquele adesivo vermelho representava a nossa vida aqui na terra. E toda a outra extensão da corda representava a eternidade. E como é interessante que a gente está se matando por causa do tantinho de vida aqui. Sim ou não? Então nós não consideramos até então que a tragédia possa bater na nossa porta. E aí assim, nós paramos. Acordamos para rever os nossos conceitos em relação à vida. Certamente, você fez essa reflexão e eu fiz. O que eu estou fazendo? Que correria louca é essa que eu estou vivendo? E que daqui a pouco tudo é passageiro. Somos pegos de surpresa quando perdemos algo ou alguém. E não sabemos lidar com as perdas. Elas têm o poder de nos tirar o chão. Sim ou não? É assim quando a tragédia chega na nossa casa. Nós não temos chão. Então um dia a tragédia, ela bateu na porta do Jó. O texto que nós lemos vai dizer que Deus estava dando testemunho desse homem chamado Jó. Falando da integridade, da forma como aquele homem vivia na terra. E como ele temia a Deus. Agora é interessante que quando nós lemos todo esse capítulo 1º até o verso 10. Nós vamos encontrar que do capítulo 1º até o verso de número 6. Está tudo tranquilo. Talvez todos nós aqui gostaríamos de ter essa parte da vida do Jó. De ser íntegro, reto, temente a Deus. Ter quinhentos, jumentos, boi, ovelha. Ser o cara mais rico do oriente. Mas a Bíblia diz que quando chega no verso 6, começa a haver então um ápice de adoração de anjos se apresentando a Deus. E aparece ali um intruso chamado Satanás. E Deus então começa um diálogo com ele. De onde você vem? Ele diz, olha eu venho de perambular pela terra. Tem uma versão que diz assim, eu venho de passear pela terra. Abre um parênteses aí, deixa eu te falar uma coisa. Uma vez eu estava em São Paulo ouvindo uma pregação dessa há muitos anos atrás. Faz mais de 20 anos talvez. Estava com o irmão do meu lado. E o pastor estava lendo esse texto. E Satanás veio, tem uma versão que diz. De passear sobre a terra. E o irmão me cutucou. Falou, olá missionário. A gente está aqui matando de trabalhar. E o vagabundo está aí passeando. Você pode rir, mas é sério. Ele está passeando, está perambulando. Porque ele não brinca com a missão dele de ser diabo. De matar, roubar e destruir. Ele não brinca. Então Satanás, ele entra nesse diálogo com Deus. Questionando a Deus de que é impossível. Um ser humano adorar a Deus. Se não for por causa das bênçãos que são derramadas. Sobre a vida dele. É isso que ele estava dizendo para Deus. Olha, esse cara ele tem que te adorar mesmo. Ele tem que andar na tua presença. Olha o que você faz com ele. Você abençoa ele. Você faz ele prosperar. Você cerca ele de bens, de cuidado. Como é que o homem não vai te adorar? Agora tira essas coisas dele. Que você vai ver que a mente dele vai mudar. Gente, isso é tão certo. Sabe por quê? Satanás estava falando dele mesmo. Que ele, Satanás, ele não foi capaz de adorar a Deus. Porque ele tinha os interesses dele maior. Que era destronar o todo poderoso. E agora ele está dialogando com Deus. Dizendo que eu e você não temos capacidade. De adorar a Deus se não for por interesses pessoais. Era isso que ele estava dizendo. Tira. Que eu quero ver ele ser fiel. Então, mexe nas coisas. Você vai ver só. Se ele vai continuar cantando e adorando. Satanás então não só queria. Mas ele ainda quer até hoje. Até hoje. Ele quer provar que para Deus. Que é impossível você e eu. Sermos fiel a Deus. E andar com integridade com Deus dessa terra. Ele está perambulando a igreja. Está andando por aí. O irmão disse lá que é vagabundo. Eu desconsiderei o vagabundo. Porque ele está maquinando. Ele está tramando. Ele tem tempo para isso. Porque ele já está condenado. A Bíblia diz que o inferno não foi feito para o homem. Mas foi feito para ele. Satanás e os anjos que se rebelaram junto com ele. Não é para o ser humano. Então nós temos aqui algumas lições e alguns ensinos. Que o Jó pode servir de exemplo para cada um de nós. O primeiro que eu quero é do verso 4. O que era um valor para o Jó? Era o Jó olhar para os filhos dele. Do verso 4. Olhou lá agorizada. Gostando de festa. Olha aí verso 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa. Um de cada vez. E convidavam suas três irmãs para comer e beberem com eles. Aí olha o verso 5. Ação de Jó. Nenhum problema agorizado se divertir. Mas olha na cabeça do pai Jó. Terminando o período de banquete. Acabou a festa. Jó mandava chamá-los. E fazia com que se purificassem de madrugada. E ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Queridos. Eu e você que somos pais. Nós temos a responsabilidade. De passar valores espirituais para os nossos filhos. Talvez certamente você está preocupado em deixar tantas coisas para o seu filho. Nenhum problema com isso. E se pode Deus ter te abençoado dá mesmo. Mas a Bíblia está falando de valor eterno. Jó olhava para os filhos e pensava como pai. Será que esses meus filhos estão fazendo coisas que estão ferindo, machucando a santidade de Deus? Porque você vai passar. Pela linha cronológica, você vai primeiro e eu também. O que nós vamos deixar para eles? Quais são os valores espirituais? Quais são os tipos de conversa que nós temos com os nossos filhos? Quando estamos percebendo que eles não estão bem com Deus. Estão manifestando em algum momento alguma atitude. Que vai contra aquilo que nós ensinamos e aplicamos na vida nossa como discípulos de Jesus. Eu conheci pais que vinham para a igreja no domingo pela manhã. Deixavam os seus filhos e voltavam para casa para assistir Fórmula 1. Qual é o valor espiritual que um pai desse passa para um filho? A igreja serve para o filho dele, mas para ele não. Tem outros valores. O Jó não, ele sentava e conversava porque ele estava preocupado com o coração dos seus filhos. O que é que esses meus filhos estão fazendo? Eu faço isso com os meus filhos. Não quase todos os dias. Mas eu faço esse tipo de pergunta. Vocês têm pecado contra Deus? Vocês têm liberdade de falar isso com o pai? E eles abrem o coração. Um deles, não posso dar o nome, mas estava uns dias atrás. Olha, estava demais. Eu falei, cara, você tem que ter algum pecado aí. Porque você está fora do centro aí. Abre o coração. E abri e falou, pai, eu preciso de vara. Pode me corrigir. Né? Porque se eu não tivesse pecado, e eu corrigi mesmo. E ele depois falou, pai, o senhor fez a coisa certa. Se eu não tivesse pecado contra Deus, o senhor não teria que ter me corrigido. E ficou bem, ficou legal. Essa é a responsabilidade de nós. Passar valores espirituais para os nossos filhos. Eles precisam aprender com a gente. Porque a vida vai passar. E o que nós vamos deixar de legado espiritual? Aquilo que não vai ser tirado dele. Segundo, Jó também nos ensina. Que Deus, ele é soberano em qualquer batalha espiritual que eu e você estamos. Olha que interessante, porque nós vivemos nessa terra, nesse mundo físico. Onde a vida está acontecendo. Mas a vida também está sendo questionada no mundo espiritual. O Jó, ele não tinha ciência de que estava havendo uma conversa e uma batalha no mundo espiritual sobre a vida dele. Ele está passando pelas perdas da vida, sofrendo. E ele está querendo entender. De onde vem esse sofrimento? Por quê? Fiz alguma coisa de errado. E ele não sabe que ele é pauta lá no mundo espiritual. O diabo está pedindo a cabeça dele lá. Estava pedindo a cabeça. Olha, esse cara não é fiel. Tira as coisas dele que você vai ver só. Se ele é capaz de te amar e te adorar. Então, tem batalhas espirituais que nós, às vezes, vamos viver e vamos olhar elas somente nessa dimensão. Terrena. Mas ela pode estar acontecendo num nível que eu e você desconhecemos. Eu me lembro que em São Paulo, uma certa vez, eu como missionário da Missão Geame, eu acolhi um guri que a missão tinha resgatado ele da Fundação Casa. Hoje, Fundação Casa, antes da antiga FEBEM. E esse guri, ele, com 10 anos de idade, um pouco da história dele, com 10 para 11 anos de idade, ele foi criado dentro de um prostíbulo no centro de São Paulo, aonde ele era colocado embaixo da cama, quando a mãe estava em cima da cama, tendo relação com outros homens. Ele sofreu abusos dentro desse prostíbulo. E ele é apaixonado pela sociedade esportiva Palmeiras. Se afiliou a uma das torcidas organizadas, chamada Mancha Verde. Só que para entrar nessa torcida, tinha que fazer pacto de sangue. Dar sangue. Bacia, cachaça e derramar sangue. Ele fez esse pacto com 12, 13 anos de idade. Resumindo, ele se converte dentro da Fundação Casa. Alguém prega do Evangelho para ele. E ele vai então para um centro de reabilitação. Lá vive um período de restauração. E depois ele volta para São Paulo para morar comigo. Eu solteiro, levei ele para morar comigo. Quando é um dia eu chego em casa, eu acho estranho, porque tinha uma vela acesa. Eu morava num quartinho pequeno, só um quarto e um banheiro. E eu chego em casa, tem uma vela acesa, tudo escuro. E quando eu acendo a luz, está aquele jovem de novo cortando os seus pulsos com aquela vela acesa. Totalmente já com a fisionomia de endemoniado. E eu perguntei para ele, o que você está fazendo? Ele falou, olha Renu, não tem jeito para mim. Eu pequei de novo contra Deus. Eu caí, eu estou aqui renovando os meus pactos. Eu disse para ele, não, nós vamos orar com você. Tirei ele daquele ambiente e levei para o prédio da igreja. Chamei minha tia e mais três irmãos para garantir que estava bem, né? Aí é de gazinho, tinha um lá que na hora que, gente, na hora que o bicho veio mesmo. Ele, endemoniado, ele se arrastava que nem cobre embaixo. Pensa naqueles bancos maciços. Quem teve na bleia sabe do que eu estou falando, né? O camarada levantava três bancos daquele nas costas, ninguém conseguia segurar ele. Tinha um irmãozinho lá que falou, pastor, eu vou buscar ajuda. Até hoje eu estou esperando. Ele, ó, foi embora. Ele viu lá o chicote escalando, ele foi embora. Porque teve um momento em que aquele rapaz, isso é sério, gente, aquele rapaz endemoniado, ele tacou a mão num vitrô na lateral da igreja. E quando ele tacou a mão, ele trouxe um pedaço de vidro e ele, então, estica o braço dele. E ele começa, então, a se retalhar. E aquele sangue pingando. O irmão, quando viu isso, foi buscar e ficou. E nós não entendíamos. Eu, essa foi a pior experiência que eu já passei na minha vida. Eu, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, onde é que o Senhor está? Eu dobrei meu joelho e falei, Deus, eu estou em pecado. Por que que esse demônio não vai embora? Porque eu vi a demônio entrando e saindo do corpo dele. E estamos lá orando. Isso começou por volta de sete e meia da noite. Deu três, quatro da madrugada e estamos lá. Vivendo esse cenário. E os irmãos vinham, olhavam no vitrô e, oh, perna para quem te quer. Corria. Eu vou te falar como é que foi o desfecho. Mas antes, deixa eu abrir um parênteses aqui. Queridos, no mundo espiritual, Satanás está lutando para tomar as pessoas para ele. E eu estou contando esse testemunho, pode parecer alguém distante, mas pode ser alguém da nossa casa, da nossa família. Que Satanás está dando a vida para tomar para si. Chegou o momento daquela batalha espiritual, porque eu estou dizendo aqui que toda batalha é Deus que estabelece o limite. Amém? Não tem nada de batalha espiritual na sua vida que não tenha os limites pré-estabelecidos por Deus. Satanás não pode ir além daquilo que Deus permitiu. Foi assim com Jó. Você pode tirar as coisas dele, mas na vida dele você não vai tocar. Quando chegou mais ou menos por volta, e eu queria entender aquele cenário. Por que que ele não agredia eu, os outros irmãos, minha tia. E ele ameaçava vir para cima, mas chegava uma hora que parecia que tinha um muro na frente dele. E a gente ali em oração pedindo discernimento para Deus, porque eu não entendia. Aquela batalha para mim era uma coisa assim de outro mundo. Eu nunca tinha vivido aquilo ali. Você acredite ou não, pasme, né? Mas eu olhei assim para minha tia e teve um momento então que ela fechou os olhos e abriu as duas mãos. Parece que alguém entregou duas espadas na mão dela. E ela marchou como um soldado cruzando aquelas espadas para cima daquele demônio. Foi quando a gente percebeu que aí ele, pum, caiu no chão e foi liberto. Porque a gente não tem dimensão dessas coisas quando acontece nesse nível. De gente que dá sangue para o diabo. Então ele é um inimigo que eu e você não precisamos ter medo dele, mas também não podemos subestimá-lo. Esse inimigo ele não está estático, como eu já disse. Está perambulando, passeando, está andando. E olha o que diz Apocalipse 22 para ratificar isso. Esse inimigo então, ele tem essa circulação na terra por andar por ela, olha. E ele, falando de Cristo, né? E ele, Apocalipse 20 verso 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás e amarrou por mil anos. Apocalipse 22. Período do milênio. Enquanto isso não acontece, só existe um meio. De eu e você vencermos esse inimigo. É se submetendo a Deus. Sujeitai-vos a Deus. E resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Querido, resistir ao diabo. Homem e mulher de Deus, na tua casa você tem que resistir. Você tem que levantar lá, andar numa sala, no quarto, na cozinha dos teus filhos. Clamando nessa casa aqui, quem mora é Jesus. Você sai daqui, você não vai pôr o dedo no meu casamento, na minha casa, na minha família. Já está em nós o Espírito e a autoridade que Deus nos deu para fazer isso. Igual o cachorro, lembrei. Lembra, já contei aqui. Que uma vez eu estava orando. Não, num sonho, tive um sonho. Aonde? Tinha um cachorro do meu lado. Preto, esquisito. Nada quanto cachorro, viu gente? Pelo amor de Deus. Tudo agora aqui tem que ter cuidado para falar, para não chegar mal. Eu tenho um cachorro em casa, tá? Eu tenho um sonho que um cachorro está do meu lado, eu de joelho orando. E o demônio fala na boca daquele cachorro no sonho para mim. Quando você der uma vacilada, eu acabo com a tua vida. Queridos, a vida espiritual é séria. A gente não pode brincar de ser crente e ser discípulo, não. Isso aqui é sério. Porque às vezes estamos dando legalidade, abrindo brecha para ele entrar na nossa vida e na nossa casa. O Jó não tinha. Mas ele estava procurando. Eu devo ter dado alguma brecha. Porque é impossível que tanta coisa ruim está acontecendo comigo. João 10, 10 diz isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. 1 Pedro 5, 8. O Jó também nos ensina a aprender a viver com as nossas perdas. Ainda que a dor seja irreparável. Mas nós não estamos prontos e nem dispostos a perder. Ninguém gosta de perder. Porque toda perda, ela vem revestida de dor. Ela traz o sentimento de fracasso, de derrota. Vem os questionamentos. Se eu tivesse feito isso. Se eu não tivesse feito isso. Se fosse tal médico, se fosse tal... E nós começamos isso. Porque nós não estamos prontos para isso. E assumimos às vezes a culpa. Que não é nossa. Porque ignoramos a soberania de Deus. Não há nada, queridos, que aconteça na minha e na sua vida. Que não seja a vontade de Deus. Mas é verdade que quando a dor chega. A tragédia chega. Nós questionamos. Se aquilo é a soberania de Deus e é a vontade de Deus. Porque nós nos apropriamos daquilo que Deus nos dá nessa terra. Tomamos aquilo para a gente. Aquilo é tão nosso. E esquecemos que é de Deus. Porque o Jó vai dizer do estado dele. Ele vai falar. Eu entrei nu nesse mundo. E nu eu vou sair dele também. O Senhor deu. E ele tira. O único que tem poder para dar e tirar. É aquele que teve o poder para dar. O próprio Deus. Ignoramos então essa soberania. Esquecemos que a vida é um dom de Deus. E pertence a ele. Jó experimentou a dor. A dor de perder os filhos. Riqueza. Toda a sua fama de homem mais rico. Mas Jó ficou desnudado. Perante a dor das perdas que vieram sobre a sua vida. Mas ele diz isso. Olha, eu tenho essa consciência clara. O Espírito quer nos dar isso, querido. Hoje, nós precisamos ter a nossa consciência clara. Que tudo que temos e somos é do Senhor. Porque, pasbe, nós podemos amanhecer o dia de amanhã com a tragédia batendo na nossa porta. E podemos estar apegados às coisas que são passageiras e não vamos ter lastro para lidar com a dor e as tragédias da vida. Aqui não é OLX, mas o Espírito está falando, desapega. Amém? Desapega. O apartamentozinho na praia abençoa alguma família, né? Libera aquele negócio lá para alguém passar as férias. É dois carros na garagem, abençoa, dá a chave, usa aí, meu irmão. Desapega, Tchê. Porque a tragédia vai chegar em algum momento. Cuidado com aquilo que você está abraçado aí. Esse negócio aí não vai te dar suporte, não. Se a tua confiança não estiver no Senhor, você vai desabar. Desapega. Porque a tragédia vai chegar e eu e você podemos estar apegados àquilo que é passageiro. Quando nós perdemos, ficamos desnudados e reconhecemos aquilo que a palavra diz, pobre, cego, miserável, nu. Percebemos o quanto precisamos da graça de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo disse isso, miserável homem que sou. Olhando para a sua fragilidade. Não é assim que a gente se sente quando a tragédia chega? Gente, eu não sou ninguém. A vida do Jó nos ensina que a dor e as perdas fazem parte dessa vida. Agora nós temos também no nosso meio, ou no nosso mundo, no nosso país, a teologia de que nós somos cabeça e não cauda. De que nós somos chamados para pisar na cabeça de Satanás. E a pessoa... Somos filhos do rei e é verdade mesmo. Mas quando a tragédia chega, parece que tudo isso vai pelo ralo. A dor há de fazer parte da nossa existência enquanto nós vivermos nesse mundo. Sentimos a dor porque fomos criados para viver no jardim. Era esse o propósito de Deus lá no Éden. Mas o pecado nos tirou de lá. Pensa, era no jardim, não era esse mundo. Era no jardim protegido, fruto, pureza de mente, de alma. Mas agora a Bíblia diz que é nesse mundo o jaz do maligno. Onde a maldade é presente e constante. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo e eu venci o mundo. A gente pode viver nesse mundo com as dores da perda e superá-las não só com o tempo. Mas indo para o Senhor que é a fonte da vida eterna. Porque às vezes a tragédia bate na nossa porta e nós falamos, não, o tempo vai curar. O tempo, não, não. É o que você faz no tempo. Para onde você vai no tempo em que o seu coração está machucado pela dor. Você sabe para onde você tem que ir. Para o seu quarto secreto. E aumentar o nível de intimidade com Deus. Porque é lá que Ele vai derramar consolo, graça. E vai te levantar para você continuar vivendo a vida. Amém? Porque Ele é o único que pode fazer então trazer cura para o nosso coração. Consolo, alento para a alma. É só Ele que tem bálsamo para curar as nossas feridas. Jó capítulo 31. Olha comigo que interessante. Capítulo 31 de Jó. Ele está questionando porque, certamente é assim com a gente, né? Bom, será que eu estou em pecado? Ele está se questionando. Olha o capítulo 31. Eu achei muito interessante. Porque, olha o que ele diz. A partir do verso 35. Ele começa a fazer perguntas para Deus. Ele diz. Ah, se alguém me ouvisse. Agora, assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu acusador faça a denúncia por escrita. Assim, ó. Me fala. No que que eu errei? Eu quero entender o que que está acontecendo comigo. Cadê o acusador? Cadê o acusador? Manda ele me dizer. O que que eu fiz? Eram os amigos dele? Alguma coisa. Porque os amigos que chegou e falou. Cara, tem alguma coisa de errado aí na tua vida aí. Não pode um ser humano viver tanta tragédia que nem você está vivendo. Olha o 36. Eu bem que a levaria nos ombros. E a usaria como coroa. Tipo assim, ó. Me dá a sentença aí. Mas, pelo amor de Deus. Para de tragédia na minha vida. 37. Eu lhe falaria. Sobre todos os meus passos. Tipo assim. Me dá um lugar, Deus. Aonde eu posso ir. E falar da maneira que eu fui íntegro. Que eu andei com integridade. Temendo ao Senhor. Eu preciso me defender. Alguém tem que me ouvir. E ele diz. Olha. Eu falaria dos meus passos como um príncipe. E eu me aproximaria dele. Se a minha terra. Olha o que que ele diz. Ele era rico em terra. Boi, gado. Ele estava com peso na concha. Será que eu sou neguei imposto? Será que eu prejudiquei a natureza, a terra? Olha o que que ele diz aqui. Verso 37. Verso 38. E a minha terra. Se queixa de mim. E todos os seus sucos choram. Se consumi os seus produtos. Sem nada pagar. Ou se causei desânimo. aos seus ocupantes. Que me venha espinho em lugar de trigo. E ervas da ninha em lugar de cevada. Aqui termina as palavras de Jó. Ele está dizendo o seguinte. Olha, Deus. O Senhor me deu riqueza. Me deu. Eu estou. Eu soneguei alguma coisa. Prejudiquei o meio ambiente. Por que que essa tragédia bateu na minha porta? Ele estava procurando resposta. Para a tragédia da sua vida. E Deus fica em silêncio no sofrimento de Jó. No capítulo 38, então. Deus começa a falar com Jó. Olha lá o que que diz no capítulo 38. Capítulo 38, versos 1 e 2. Então o Senhor Deus respondeu a Jó. O camarada estava vivendo tudo aquilo. E Deus estava em silêncio. Mas aqui Deus resolveu falar. Então o Senhor Deus respondeu a Jó. Do meio da tempestade. Qual é a tempestade que você está hoje? Que o Espírito Santo precisa falar com você. E disse. Quem é esse que se obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-se como simples homem. E vou fazê-lhe perguntas. E você me responderá. Eu só gosto desse verso aqui. Onde você estava, Jó, quando eu estava lançando o firmamento da terra? Não tive resposta. Onde é que você está quando eu estava criando o universo? Era Deus revelando a soberania de Deus. Que Deus já era conhecedor de toda a história do Jó. E é da mim e da sua. Amém? Aonde você estava, Jó? Quando eu estava firmando o fundamento da terra. Algumas guerras, batalhas que nós podemos viver o drama de Jó. E Deus se cala perante a nossa dor e a nossa tragédia. Você pode crer que no silêncio Deus trabalha por você? Amém. Amém? Você pode crer que no silêncio de Deus, Deus prova a sua fé? Ele pode estar fazendo isso nesse momento. Você crer que no silêncio de Deus, no tempo de Deus, Deus pode neutralizar o inimigo. Que está aí se ir andando com força contra a tua vida? Você crer nisso? Que no silêncio Deus vai agir? Ele não é um Deus que está omisso. A tua luta, a tua tragédia, a tua dor. Você crer que no silêncio de Deus, Ele vai sustentar você? Você crer que no silêncio de Deus, o teu pranto também um dia vai cessar? Deus quer fazer isso. Os planos dEle são verdadeiros. O Jó vai entender isso no capítulo 42. Ele diz, Deus, eu sei que tudo sabes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. É difícil eu e você falarmos isso no meio de uma tragédia. Mas Deus quer ouvir isso dos lábios dos seus filhos. Deus, não entendo nada. Mas eu bem sei que o Senhor tudo sabe. E nenhum dos seus planos para a minha vida vão ser impedidos. Jeremias disse no 29, 11 a 13. Deus tem planos de vida, não de morte, de paz e não de mal. Para vos dar um futuro e também uma esperança. A dor das perdas não pode ser maior do que a convicção da nossa esperança viva, chamada Jesus. Deus, consegue virar essa chave? A dor é legítima, ela é real. Mas ela não pode ser maior do que a sua esperança. Agora olha o que o profeta ainda disse em Lamentações. Todavia, lembro-me também, do que pode dar-me esperança, graças ao grande amor do Senhor. E que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, olha o profeta, digo a mim mesmo. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele eu porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. E bom, e é bom esperar em silêncio a salvação do Senhor. Deus projetou um plano lindo para a humanidade caída, sem esperança, de um salvador e de um Senhor. Então, quando a tragédia bate na porta de pessoas que amamos. Fazemos ou não aquele questionamento? Será que essa pessoa teve um encontro com o Senhor? Sim ou não? Será que foi salva? Não é isso que acontece? Deixa eu terminar com vocês contando um testemunho que aconteceu comigo essa semana. Muitos de vocês sabem, já faz mais de 20 anos que eu roubava avião, certo? Sim ou não? Faz 20 anos, viu gente? Eu nem a página. Vai que tem alguém chegando aí, né? Alguém um dia me encontrou, eu cheguei, você estava falando aquilo, eu me assustei. Falei, fica tranquilo, faz 20 anos. E um dos, sempre orei pelos meus companheiros de vida bandida. Sempre orei, para que Deus um dia pudesse salvá-los, resgatá-los, fazer dele uma nova criatura. E um deles, mais ou menos há um ano e meio atrás, ele foi lá na casa da minha mãe. E disse, olha eu vim atrás do Maluf, porque Maluf era o meu vulgo lá de vida bandida. Não me pergunte porquê, pega o nome e associa. E aí minha mãe disse para ele o seguinte, falou, olha, ele agora é crente. Ele é um pastor, meu filho é um pastor. E Jesus salvou não só ele, eu, minha filha. Deus salvou a nossa família, você está atrás dele para as coisas erradas, não vem atrás dele não. Não me dá o telefone dele porque eu quero entender porque que eu ainda não morri, ele disse. Porque ele falou, olha, minha mãe é crente, a minha irmã é pastora da Assembleia de Deus. E eu queria entender, que obra é essa que Deus fez na vida do Maluf. E aí minha mãe então passou o número e então vai fazer mais ou menos um ano que eu estou trocando arts com ele. E estava tudo certo, está tudo certo. Eu vou almoçar com ele em São Paulo agora nas férias ou jantar com ele e a família dele agora em janeiro. Mas, essa semana, diante desse acidente, ele me lembrou de algumas coisas. Eu disse, que tragédia, né? Porque ele me mandou algumas fotos. Eu disse, é verdade. E ele diz assim para mim, eu vou ler para você, tá? Algumas coisas eu vou pular aqui. Ele diz, você se lembra quando eu e o Marinho tivemos que fazer um pouso forçado? Porque nós roubávamos aviões numa cidade, parava nenhuma para abastecer e depois levávamos para os caficantes na Colômbia. Eu sempre descia nessa outra cidade, pegava o carro e ia embora para casa. Num dia ele pega o avião e vai e eles precisavam, eles precisaram fazer um pouso forçado. E ele estava lembrando disso, você lembra que eu quase morri? Eu falei, lembro. E aí então começamos a conversar. E ele falou, olha, eu falei, Deus nos livrou por sua misericórdia. E ele disse, foi isso mesmo. Aí olha o que ele coloca, esse rapaz não é convertido até então, né? Ele diz, olha, a oração da minha mãe e da minha irmã. Ele está dizendo. Aí eu coloquei, e eu fui da minha tia. E ele diz, estamos aqui graças a Deus, somos sobreviventes. Ele brincou. Só que o Espírito está falando comigo, você não pode esperar janeiro. Esse cara pode morrer. Aí é verdade, né? Aí eu disse para ele, olha, eu estou com uma inquietação aqui em meio a essa tragédia. Que eu não posso deixar de te perguntar, Marcílio, se você já tem Jesus no seu coração. E ele disse, eu não tenho. E ele diz assim para mim. E eu disse para ele, você quer ter essa certeza de salvação? Porque eu disse para ele, olha a mensagem que eu recebi, talvez você receba essa semana. Eu mandei para ele. Porque deixamos tudo para depois. Depois eu ligo, depois eu faço, depois eu falo, depois eu mudo. Deixamos tudo para depois, como se depois fosse o melhor. O que não entendemos é que depois o café esfria, a prioridade muda, o encanto se perde. O cedo fica tarde, a saudade passa, depois tanta coisa muda, depois os filhos crescem. Depois a gente envelhece, depois o dia anoitece, a vida acaba. Não deixe nada para depois, porque a espera do depois. Depois você pode perder os melhores momentos, as melhores experiências, os melhores amigos, os maiores amores e todas as bênçãos que Deus tem para você. Lembre-se de que depois pode ser tarde demais. Mandei isso aqui para ele. E aí eu disse para ele, bom, então resumindo aqui, eu falei para ele. Você quer entregar sua vida para Jesus? Porque eu acredito que o evangelho não só salva, o evangelho também transforma. E ele disse, eu quero, pode ser agora? Ele disse para mim. É, aí eu falei, não pode porque a bateria do celular caiu. Mas eu vou carregar o celular e nós vamos continuar. É sério mesmo, isso aconteceu. Eu falei, ó, caiu a bateria do celular, vai ser daqui a pouco. E aí na terça noite, nós saindo daqui, eu com a minha família no carro. E a filha de uma família aqui da igreja. Dentro do carro eu liguei para ele, quem entendeu foi a esposa e coloquei no viva voz. Diz para a minha família o que nós faríamos. Gente, entra a mãe desse Marcílio na sala chorando. Dando glória a Jesus e aleluia. E eu disse para ele, vamos lá rapaz, você é grandão, eu conheço, ele é mais alto do que eu. Dobre o teu joelho aí que nós vamos orar por você. E toda a família do Marcílio dobrou o joelho. E nós oramos do carro por toda aquela família. Para que o evangelho não somente salve o Marcílio, mas que transforme o Marcílio. Deus quer fazer isso na nossa família, na nossa casa. E Deus quer nos tirar a timidez. E olha, pasme. Mas eu fui impactado. Com textos que eu não lia ele há muito tempo. Mas na terça-feira o Espírito Santo me deu ele aqui para mim. E agora eu vou dar ele para você. Porque você tem que levar esse peso de responsabilidade. Ezequiel 33, verso de número 8. E assim eu quero concluir mesmo. Olha o que que diz esse texto, esse versículo. Deus falando com o profeta. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá. E você, Ezequiel. E aí Deus falou comigo. E você, meu filho. Se você não falar para dissuadí-lo de seus maus caminhos. Aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Aí isso aqui é pesado, igreja. Ele disse, olha. Mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Estamos falando aqui de vida espiritual. Você e eu, nós temos a responsabilidade. De falar de Jesus. Porque a vida já chegou em nós. Amém? E Deus está dizendo que se eu e você formos negligentes com essa palavra de salvação e transformação. Com a tua família. Com gente que está lá. Que Deus está falando. Abre a tua boca. Fala. Agora a hora antes, né? De como falar e quando falar. Mas abre a boca e fala. A gente precisa dessa ousadia do Espírito, queridos. O diabo está aceifando a vida. A gente precisa ter essa ousadia de que Deus vai pôr a palavra certa na nossa boca. Para derrubar as muralhas. Os muros que Satanás levantou no coração do perdido. Eu quero orar com você. Nós vamos adorar a Deus. Mas eu queria que você fosse encorajado pelo Espírito a sair daqui dessa manhã. Não seja omisso a isso. O Espírito vai te dar ousadia. Queridos, amanhã nós podemos estar diante de uma outra tragédia. E eu creio nisso. Eu creio nisso que eu vou falar. Eu creio que a igreja de Jesus é a única esperança. E meia dor e a tragédia. Então nós não podemos sonegar essa verdade. Mas é uma verdade que o Espírito precisa consolidar ela no nosso coração. Vamos orar? Eu quero te convidar a orar. Comece a falar com Deus. Quem sabe você está aqui nessa manhã. Sendo oprimido mesmo por Satanás. Talvez você está amarrado numa dor, numa tragédia de vida. Onde o diabo está dizendo. Olha, você está sozinho. Ninguém te ama. A igreja de Jesus quer se levantar para te abraçar nessa manhã. Pais, quem sabe nós precisamos confessar nossas negligências. De talvez estar ensinando tantas coisas para os nossos filhos. E aquilo que é valor espiritual temos sonegado. Eu quero orar com você. Que talvez nesse momento. Você está enfrentando uma batalha espiritual. No seu trabalho. No seu casamento. Com seus filhos. Na sua vida emocional. E talvez você está que nem Jó. Querendo respostas. Deus quer te dar a certeza querido. Que Ele está no controle da sua vida. Que Ele está trabalhando no silêncio da sua guerra. Ele é Deus. E eu quero orar também com você. Você querido que está perdido em algum vício promíscuo. Deixa eu te dar a real aqui. O diabo vai destruir com a tua vida. Se você não sair desse negócio. Ou você crava e entrega a tua vida para Deus. Ou uma hora ou outra o bichão vai entrar e vai ceifar a tua vida. Se rende para o Todo-Poderoso. Ele tem poder para te libertar nessa manhã. E eu quero orar também com você. Que sofreu e está sofrendo. A perda de algum ente querido. E essa perda ainda traz muita dor para a sua alma. Deus quer derramar cura no seu coração. Amém? A sua dor é legítima. É atual. Mas Deus quer nos ensinar. Quer nos curar em meio a dor. Porque as dores também das perdas. Elas podem provocar uma ferida no nosso coração. Ao ponto de nos deixar de mal com Deus. Pois não consideramos sua soberania. Chegando ao ponto até de acusá-los. Acusá-los das nossas perdas. Se o Espírito falou com você para alguma resolução. Nós vamos terminar adorando a Deus. E se você quer ser ministrado. Sai do teu lugar. Deixa o Espírito te conduzir. Alguém vai chegar perto de você aqui. Nós vamos orar com você. Amém? Paizinho, nós queremos nos consagrar nessa manhã, Senhor. Queremos pedir que o teu Espírito possa não só consolar, renovar todos os teus filhos, filhas. Que nesse momento agora entrega o coração. Entrega a dor. Entrega as tragédias. Pai, nós queremos no poder do teu Espírito. De que o Senhor é soberano sobre as nossas guerras. Pai, mediante a tragédia e a dor, o Senhor é aquele que está indo adiante de nós. Ainda que os nossos olhos carnais. Nós não conseguimos enxergar isso. Mas pela fé isso é tão real. Isso é tão poderoso. Senhor, nos dá essa certeza como igreja. Pai, não só eu, mas aqueles que entenderam e assumiram de que há uma responsabilidade que o Senhor entregou a nós. Deus, de repartir a fé, o amor que o Senhor nos deu, cuida da vida da tua igreja, Senhor, nessa cidade. Nos dá uma semana abençoada pelo Senhor. Continua derramando do teu consolo a cada coração enlutado. Pai, nós pedimos a tua graça abundante. É a nossa oração no poder do nome, que é sobre todo nome. O nome poderoso de Jesus a quem oramos. Amém. Amém, queridos. Vai na paz, Senhor, que Deus te abençoe.